Olá, eu sou Carla Pelicano e estou feliz de estarmos juntos novamente. Se ajeite, encontre uma postura confortável, aquela que é possível para você hoje. Feche os olhos ou permaneça com os olhos semi-cerrados, aquilo que for confortável. Tente alongar a sua coluna sem tensionar. Perceba o seu corpo, perceba as sensações que surgem. Acolha, reconheça, sinta o corpo. O corpo respira naturalmente e você traz a atenção a ele. Observe, talvez algum desconforto, alguma dor, talvez não. Apenas observe como você está agora. Solte as tensões do rosto, destravando os dentes. Relaxe os maxilares. Solte os músculos da face. Solte as tensões. Relaxe a testa, o couro cabeludo, as orelhas. Perceba a nuca, o pescoço, a garganta. Solte a língua dentro da boca. Observe os seus braços, as mãos, talvez apoiadas nas pernas. Suas costas, o abdômen, o peito. Sinta o corpo respirando naturalmente. Pélvis, quadris, o contato com a cadeira, ou com o chão, suas pernas, pés. Faça uma respiração profunda. Neste momento, perceba se é possível repetir para si mesmo e para o seu corpo algumas frases de bem-aventurança. Mesmo que agora elas pareçam um pouco sem significado, com o tempo elas vão vibrar no seu coração. Que este corpo esteja sadio. Que este corpo esteja seguro. Que este corpo esteja envolto em bondade amorosa. Que este corpo esteja livre de todo e qualquer sofrimento. Que este corpo esteja livre de todo e qualquer sofrimento. esteja em paz, que este corpo esteja livre de todo e qualquer sofrimento, sinta o corpo respirando, que este corpo esteja sadio, que este corpo esteja seguro, que este corpo esteja envolto em bondade amorosa, que este corpo esteja em paz, que este corpo esteja livre de todo e qualquer sofrimento. Faça uma respiração profunda, inspirando lentamente, expirando lentamente. Veja se é possível expandir essas frases para todos os seres. Que todos os seres estejam sadios. Que todos os seres estejam seguros. Que todos os seres estejam envoltos em bondade amorosa. Que todos os seres estejam em paz. Que todos os seres com seus corpos estejam livres de todo e qualquer sofrimento. E que todos possamos descansar na graça deste imenso universo que nos acolhe. Que todos os seres estejam sadios. Que todos os seres estejam seguros. Que todos os seres. Que todos os seres estejam envoltos em bondade amorosa. Que todos os seres estejam em paz. Que todos os seres com seus corpos estejam livres de todo e qualquer sofrimento. E que todos possamos descansar na graça deste imenso universo que nos acolhe. Que todos os seres estejam sadios. Que todos os seres estejam seguros. Que todos os seres estejam envoltos em bondade amorosa. Que todos os seres com seus corpos. Que todos os seres estejam livres de todo e qualquer sofrimento. E que todos possamos descansar na graça deste imenso universo que nos acolhe. Espos optimize a cada sofrimento. E que todos os seres com sua corpos. E pozwala a partir puxar na Spinni LEGUND. E faz uma respiração profunda. Agora, simplesmente perceba agora o ar entrando e saindo do corpo, sem nada forçar ou mudar, com fluidez natural, respirando naturalmente, o ar entra, o ar sai, em alguns instantes, concentrado em sua respiração, e inspirando e expirando com consciência. Deixe a respiração acontecendo normalmente, em pano de fundo, em segundo plano, e leve sua atenção para o corpo todo. Observe as sensações. Pode ser que você perceba a presença de sensações agradáveis, como relaxamento, bem-estar, alegria, prazer. Talvez, pela impermanência, você perceba que essas sensações chegam e passam a todo momento. O que é bom passa, o que é ruim também passa. Nada fica. Você pode ainda identificar a presença de sensações desagradáveis. Doce, dor, raiva, tristeza, angústia, ansiedade. Tantas outras podem surgir. Observe o chegar e o passar das sensações. Nada permanece. Se você se perceber a pegada, alguma sensação, pela consciência, veja se é possível deixá-la passar. Sentir. Sentir um pouco mais. Estar presente nas sensações. A respiração acontecendo. Você retorna a atenção ao corpo que respira. Deixe as sensações passarem Tire o foco da sua atenção E volte para a respiração Momento a momento Na respiração acontecendo Estar aqui e agora No corpo que respira Traz a clareza De que você tem feito o melhor que pode Para si e para os outros Apenas sentir O corpo respirando Trazer a atenção ao corpo As suas sensações Faz com que a sua mente se tranquilize Que o coração se acalme Aos poucos vá retornando Movendo os dedos das mãos Os dedos dos pés Braços, pernas Talvez uma respiração profunda Talvez um bocejo Traga um sorriso Graças a Deus 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 Graças a Deus